Oi pra você que está abrindo esse vídeo Vamos começando mais um vídeo aqui no canal E hoje estamos aqui na região de Entrepelado Parece um nome engraçado Mas é um lugar muito bonito E a gente vai estar aqui pra conhecer a Toca Santo Uma caverna, um lugar muito bonito Tem que subir essas escadarias aqui Mas não é muita coisa não E aqui um pouquinho no lugar Tem um peral aqui pra baixo É um lugar bem afastado mesmo E aqui pra entrar tem que passar No meio dessa Uma espécie de um quiosque Alguma coisa assim Não sei quem cuida disso aqui Mas até agora aqui eu não vi ninguém Então vamos subir essas escadinhas Até lá em cima ver o que tem ali Conhecer melhor a Toca Santa Não sei se aqui antigamente foi uma gruta de índios Ou coisas assim Mas virou um espaço religioso agora Pra ser exato Virou um espaço católico né Porque a gente vai ver bastante Símbolos da fé católica mesmo né Aqui ó A gente já chegou Muito alto Uma espécie de caverna natural Não sei porque ele tá daquele jeito ali Seja alguma coisa Aqui ó Como eu falei ó Aqui é um lugar muito alto O detalhe das rochas ali Alguns buracos Tudo natural Tudo pela própria natureza né Porque se não fosse a gente notaria né Algo mais talhado Como se tivesse sido usado Algum instrumento Algo em torno uns 20, 30 metros Essa região aqui entrepelada Não sei se pertence a Santa Antônia da Patrulha Ou a Taquara Uns falaram pra mim Que era a Jataquara Outro Santo Antônio da Patrulha Vamos ver Parece que aqui tem uma trilhazinha também Aqui ó Continua o paredão Aqui é um lugar bem isolado Bem interior mesmo É realmente tem uma trilha Que vai longe Olha lá Mais uma Uma santinha lá Olha O símbolo da fé católica né Dá pra ver ali certinho Bem lá em cima Provavelmente deve ter bastante coisa assim No meio do mato Até agora Eu não encontrei ninguém aqui Eu tô num Há um dia de sábado Provavelmente era um Negócio Pra indicar o caminho Esse pedaço de madeira Aqui Dia de sábado Não encontrei ninguém aqui Um lugar bem pouco movimentado Provavelmente Esse trilho aqui Que eu tô indo Essa trilha aqui Vai ir lá pra cima Da Da toca né Vamos ver Acho que vai ter uma visão Bem boa ali de cima Sim Provavelmente vai ser Propriedade privada também Aqui já tem uma cerca Aqui Ali embaixo Aqui pra baixo Já é a toca E lá o vale Lá embaixo Lugar muito bonito Dá pra ter uma visão Bastante ampla aqui Tô um pouquinho cansado Lá embaixo O vale Então vamos voltar ali pra baixo Que o que interessa É a toca ali A toca santa Vamos conhecer mais Já vamos voltar Logo ali pra baixo Então Vamos voltando Pra lá então O paredão Que a gente tinha passado Aqui A gente tava ali em cima Antes Aqui o pessoal Sempre deixando Suas marcas Aí Não pode ir na caverna O ser humano Que já tá deixando Que já tá deixando Sua marca aí A época primitiva Já passou Mas tá aí ainda Os homens deixando Suas marcas Uma espécie de caixa D'água aqui embaixo Aqui embaixo Ó E outra lá em cima Também Não sei o que é aquilo lá Nossa Muito estranho Que eu tô falando Que eu tô falando E tá dando eco Aqui Uma sensação Uma sensação estranha Mesmo Não sei se dá pra notar No vídeo Dá pra notar o eco Daquela ponta ali Daquela ponta ali Onde é que tá Aquela caixa Aquela caixa d'água Até lá Aquela arrozinha Lá Reto meu dedo Provavelmente Uns 30 metros Aqui é um espaço Bem religioso Mesmo Bem Bem católico Esses banquinhos aqui Não sei se eles fazem Alguma espécie de culto De missa Assim Fazem algum tipo De peregrinação Peregrinação Alguém escreveu Seu nome ali Os símbolos aqui Católicos Sou mais da Mais não Eu sou da Mais da fé evangélica Então Não sei dizer pra vocês O nome desses santos aqui Dos católicos aqui Não sei Provavelmente Você que tá vendo Deve conhecer aqui Esses santos Aqui é um lugar Que tem uma visão Diferente Olhando aqui Assim Do fundo da caverna Da toca E ali Daquela ponta Até ali Onde é que Acaba a caverna Assim Uns 20 metros Também Um banquinho Que não falta Que é lugar Pra descansar Aqui dá pra ter uma visão Mais ampla De toda ela Tirei todo o zoom Mas não dá pra ter uma visão completa Dela Soprando ventinho Bem bom aqui o lugar Então era isso aí Então pessoal Qualquer coisa Se tu gostou do vídeo Deixa o like Se tu não é inscrito Se inscreve no canal Deixe nos comentários Se tu quer conhecer Alguma outra região Aqui de perto Vamos fazer o possível Pra gente Mostrar pra vocês aí Tá Até a próxima Pessoal Valeu Tchau Tchau